O Israel tem informações pra gente agora, direto da Casa do Trabalhador. Israel Espíndola, quantas vagas disponíveis pra esta sexta-feira na Casa do Trabalhador? Bom dia! Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, a Casa do Trabalhador aqui em Três Lagos, nesta sexta-feira, está oferecendo aí 115 oportunidades de emprego pra você que tá buscando se recolocar no mercado de trabalho ou buscando aí o primeiro emprego. Então, fique atento aí a essas oportunidades que estão sendo ofertadas nesta sexta-feira. É claro, vou destacar algumas aqui, ó. Ajudante de obras, 10 vagas. Analista logística, 2 vagas. Armador de ferragem de construção civil, 5 vagas. Auxiliar técnico florestal, 10 vagas. Caseiro, 1 vaga. Eletricista, também 1 vaga. Motorista carreteiro, são 10 vagas também pra essa profissão. Operador de caixa, 3 vagas. Operador de tratores diversos, 3 vagas. E pedreiro, 5 vagas. A Casa do Trabalhador fica aqui na Munir Tomé, número 86, no centro. Lembrando sempre, né, que pra essas vagas a pessoa deve, pra concorrer a essas vagas, a pessoa deve baixar o aplicativo MS Contrata Mais, pra fazer aí o seu agendamento de atendimento aqui na Casa do Trabalhador. Por conta do feriado, divisão do Estado e também dia da Nossa Senhora Aparecida e das crianças, a Casa do Trabalhador funciona até hoje. Na segunda-feira será fechado, terça, quarta, voltando o atendimento apenas na próxima quinta-feira. Então, atenção você que na próxima semana, segunda, terça e quarta, a Casa do Trabalhador estará fechada. Ana.